Música Ministro de Justiça reconhece Simona Pedido, Família Fugitivo, Arnolfo Tevez, Geri. Ministro de Justiça, Sérgio Ornai reconhece Governo Simona Pedido, kem 'si família Fugitivo, Arnolfo Tevez,ně viu se o Estado Timor-Leste, atulaverha lo sra.de, samba,ninih arai Filipinas. Governante né afirma Kata,governo se te tu diessesmo,malaquo vou de decisão. SimonaALKMENTOS, Simonaνο Comentos, a ministro de Justiça, a autoridade, na coordenação, autoridade central, na餘-morizem, que é isso, já que se procede, O processo de ruas, o processo judicial da ONU, já se completa o trabalho, também requisitos com a nova lei de cooperação judicial internacional. A gente admite que a Ita é necessidade, a autorização de Ita entre Ita e o país de origem positiva. O processo de ruas, o processo de ruas, o processo de ruas e o país de origem positiva. O processo de ruas, o processo de ruas e o país de origem positiva. O processo de ruas, o processo de ruas, o processo de ruas e o país de origem positiva. O processo de ruas, o processo de ruas, o processo de ruas e o país de origem positiva. O processo de ruas e o país de origem positiva. Como se souber com segredo de justiça, venha ser advogado, a mim, venha sermos um sujeito com segredo de justiça. Então, na minha primeira personícia, promulsa para me ver e ela é de fazer investigação e ela é do processo de investigação dela. Fositiva, Arnolfo Tevez, no lugar cidadã Filipinas, na da União, cumpri a prisão preventiva e a prisão em Becora, a foi em reta em capturação com a polícia científica e a investigação criminal e a lorronula resenha da fulano março. Fositiva, Arnolfo Tevez, envolve a crime e corrupção, assassinato no caso indício, crime e terrorismo e a Filipina no rala e sexo se justiça húdima e subarãn e a Timor-Leste. Agostino da Costa, João Carlos, D.M.N.